Saudações, eu sou o Android, e o que eu vou fazer? Desenhos bons que pioraram com o tempo Então vocês vão perceber que alguns tiveram reboots, e-makes e sequências Mas alguns realmente duraram longos, longos períodos Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, cheio de noção e vamos lá 10, Ben 10, tudo bem, Ben 10 teve alguns respiros de alguns meses e anos Pra poder lançar as sequências E tudo bem, Ben 10 é sucesso absoluto Vocês sabem que eu amo Ben 10 Porque a série original era muito boa, o Supremacia alienígena e o Força alienígena Se mostraram muito melhores, com abordagens mais adultas O Omniverse continuou bom, continuou, apesar de ele ter alguns elementos que me desagradaram Mas o que foi o fim da picada, foi o reboot É, só isso que eu até dizer 9, então em Jerry, assim como Ben 10, ele teve respiros muito maiores que o próprio desenho Antes de lançar em novas versões Mas conforme foi percebendo, foi cansando muito rapidamente Por causa da temática e também surgiam muitos genéricos Que eram muito piores Ou faziam um trabalho muito melhor Mas saiu algumas séries boas Como por exemplo, as aventuras de Tom e Jerry Ou Tom e Jerry do Chuck Jones Depois você pesquisa o que é o Chuck Jones, caso você não conhece Mas aí o que foi o fim da picada Foi o show de Tom e Jerry Que acabou com o politicamente incorreto E deixou mega sem graças histórias dos personagens 8, Scooby-Doo Scooby-Doo já tinha ficado um pouco mais saturado na época que ele saiu Por causa da febre do Turma dos Mistérios com o mascote E também porque as histórias eram muito repetitivas Mas eles tentaram inovar Inovaram várias vezes E saíram pérolas muito boas Como por exemplo, o que é de novo Scooby-Doo? Ou Scooby-Doo Mistérios S.A. Mas saíram coisas ruins Como por exemplo, o Salsicha Scooby-Doo atrás das pistas E que legal Scooby-Doo E é por isso que ele acabou se desgastando com o tempo Porque ele ficou muito repetitivo E muito besta 7, Johnny Tash Olha, um desenho que se prolongou por longos períodos E não teve sequências ou respiros Pois bem, Johnny Tash contava a história do Johnny Tash Que era cobaia dos experimentos de suas irmãs gêmeas gênias Troca-gírio proposital Em que eles embarcavam em diversas aventuras Por causa dos experimentos das irmãs E da própria burrice do Johnny Ele era aconselhado pelo Duke Mas o problema é que essa animação caiu muito Porque as histórias ficaram bobas Repetitivas O efeito sonoro de chicote incomodou muitas pessoas E principalmente a animação Que acabou ficando muito pobre Em vez de ser 24 quadros por segundo Acabou sendo no flash Mas eu não notei tanta coisa O que me incomodou foi mais as histórias do efeito sonoro 6, Padrinhos Mágicos Quando falamos de desenhos bons Que pioraram com o tempo Era impossível não mencionar Padrinhos Mágicos Padrinhos Mágicos Acabou encantando muita gente Por causa de sua trama inteligente Piadas muito boas Histórias que vão além da curva E aí o que aconteceu Depois que introduziram o Puffy Ficou um pouco estranho Mas eu ainda gostava E ainda conseguia assistir Mas não era tão bom contando antigamente Mas aí eu adicionar personagens Como Spark e Chloe E o emburrecimento dos personagens Acabou tornando o desenho terrível Com piadas terríveis Histórias terríveis E principalmente teve o trauma De trocar o do valor do Timmy Turner Mas ainda bem que foi cancelado Porque ninguém mais aguentou isso 5, Soul Park Muita gente pode discordar Como assim Soul Park está nessa lista? Pois bem Soul Park está há mais de 20 anos no ar Em que o mesmo Acaba sendo Ele continua sendo bom? Claro, tanto é que tanta gente não comenta Que ele ficou um pouco ruim Mas ele acabou tendo Sobrevivendo só de críticas Porque a história em si Já está redondinha Não tem mais o que contar Da história dos personagens Então É muito mais fácil Eles sobreviverem com críticas Ou terminarem agora Antes que o desenho Não aguente mais 4, Family Guy Ou Uma Família da Pesada Family Guy é outro Que também Entra na lista de desenhos bons Que pioraram com o tempo Porque eles tinham Um humor genial Um humor bem mais ácido Que o dos Simpsons E aí então Ele acabou se tornando até rival Só que ele acabou ficando Muito repetitivo E um humor Completamente ridículo Eles viraram Um parado de auto-sigo mesmo Fazendo piada Só com violência Mais violência Sangue E blá 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 Tipo Não faz nem mais sentido O desenho acabou ficando terrível 3, O Simpsons O Simpsons é uma série Que está há mais de 30 anos No ar Com diversas temporadas E que Cara Era muito bom Porque eles Tiravam a imagem Que tínhamos De uma família Americana perfeita Mostrava diversas críticas Fez algumas previsões E coisa e tal Mas os personagens Acabaram ficando insuportáveis O carisma deles Acabou caindo E existem episódios Muito WTF 2 Pokémon Não ia perder a chance De falar mal desse anime Pois bem Pokémon Está há mais de 20 anos No ar Com temporadas Ininterruptas Com o mesmo protagonista Com os mesmos zilões Com uma história semelhante Só mudando De coadjuvantes E qual o problema Desse desenho? Repetitivo Tanto é que Tem muita gente Sente muita raiva Do protagonista Ao contrário De muitos dessa lista Como Tom e Jerry E Scooby Doo Pokémon Tentou inovar Em Nada Não tentou inovar Em nada Só colocou novos pokémons Mas assim Colocar novos pokémons Não é questão de inovação É meio Assim Nada a ver Cara Eu sinceramente Não gosto E por vocês pedirem Ele também deveria acabar 1. Bob Esponja Bob Esponja É um desenho Que já está 20 anos no ar Agora vai fazer 21 anos de idade No ar E que Sinceramente Perdeu todo O carisma Porque originalmente Como é que era o Bob? Ele era um adulto Sim Ele é um adulto Depois vocês olhem A carteira de habilitação Para vocês verem A idade dele Que não perdeu A alma de uma criança Era feliz Alegre E gostava do que fazia Agora o Lomolusco Era um reflexo De como é ser adulto Perder parte da infância Para poder crescer Agora o Bob Esponja É chato É infantiloide É um extremo Que chega a ser idiota Ele tortura o Lomolusco Com histórias Sem noção Que apelam Para o torture porn E humor grotesco Cara É Sinceramente Deveria acabar Nickelodeon Para Para Só para Acaba Faz que nem o Mickey Só torna seu mascote Para o desenho E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comenta o seu like Dê sugestões de vídeos Se querem ver no canal Também não esqueça De ativar as notificações E deixar o vídeo de like Caso goste do meu vídeo Então eu sou André E tchau